Música É um prazer enorme ter vocês aqui, nossa primeira Copa Toninho Oliveira Falou um pouquinho das equipes que vão participar A equipe do Morcegão aqui de Santana A equipe Boa Vistense de São José da Boa Vista Atlético Ousadia de Itaralé-São Paulo Os Galáticos de Vista da Albraz O Wilton de Itaporanga Ô Mauro, isso aqui é Casanilto, né? Cruz Vermelha e Versu Batistão de Siqueira Campos Pinhalense Unidos da Vila de Barão Antonina Finos da Bola de Itaralé Saltense E Cerâmica de Itacoarituba Xaviá, é o jogo de hoje Morcegão e Atlético Ousadia Galáticos, Casa de Carne e Newton Pinhalense e Batistão Fino da Bola, Unidos da Vila Boa Vistense, Cruz Vermelha Cerâmica e Saltenses O jogo de hoje Ô Mauro, vamos dar sequência? Solta o som pra nós, hein, Carlos? Ah, tá aqui Ô, bicho, velho Também você aí que tá ouvindo a gente Através da nossa TV online É uma boa tarde Fiquem todos com a gente aí Que hoje vai ter uma transmissão espetacular aqui Através da nossa TV online Agradece aí ao Marcos Como é que é o seu nome? E o Jefferson O pessoal da TV online Que está sempre Levrando os melhores eventos Aqui do nosso município A equipe de arbitragem É o árbitro O Reginaldo Auxiliar O Deninho E o João Vitor Daqui a pouquinho Vamos fazer a abertura Dessa Dessa grande competição Copa Regional de Futebol Toninho Oliveira Em homenagem Ao nosso saudoso Toninho Oliveira O nosso drone subindo Fazendo As imagens aéreas Da nossa TV online Que vai levar aí Essa transmissão ao vivo Pra todos aí Que estão na internet Via a página Zé Isaac Santana E também A página da TV online Estamos aqui Com o treinador Da equipe do Morcegão Nosso amigo Morcego Morcego Fala um pouquinho pra nós Da estreia desse campeonato E a tua expectativa Pra esse grande jogo Então, cara A expectativa É uma grande expectativa E Sobre a estreia do campeonato É um prazer imenso O Morcegão Tá estreando o campeonato Fazendo essa abertura Que vale a pena Um campeonato desse tamanho Desse porte Pela consideração Pelo nosso Saudoso Toninho Oliveira E Boa sorte a todos Um grande abraço Essa foi a palavra Do treinador Do Morcegão O Morcego Vamos lá no Pegar o treinador De São José Somos treinadores galácticos Fala um pouquinho pra nós Da expectativa Desse grande jogo O início do campeonato O início é sempre complicado O que você preparou De bom com o seu time Hoje Então, rapaz A gente preparou um time Pra gente competir Vamos torcer Que o jogo dê tudo certo Tranquilo Para as duas equipes Que dê tudo certo Não esteja briga Nenhuma em campo E vamos ver o jogo Duas equipes Esperando a primeira vitória No início do jogo E vamos ver o que dá É isso aí Obrigadão Boa sorte 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 O que é isso? 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 Eu estou muito emocionado hoje Recebi essa homenagem do meu pai Que eu joguei bola com meu pai Teve esse prazer em que eu joguei bola com meu pai Então o Revaiu Anhai ali que é o parceirão nosso aí um abraço bolinha e abraço a todos vocês torcedores da Associação Atleta Santa Nehasa meu muito obrigado A única coisa que eu tenho para dizer é que o meu pai é um orgulho de ser humano Só nos trouxe alegria em tudo Maravilhoso, bom jogador de futebol Foi prefeito, administrou a cidade da maneira que pôde no período Foi amigo de todos e torcedor muito grande do Corinthians Então ele só nos trouxe alegria Pai, um beijo para o senhor, eu sei que o senhor está aqui junto de nós Obrigada, Toro É isso aí Já um dos ventos aqui Agradecer essa linda homenagem ao meu avô, Toninho Oliveira Sempre ele gostou de futebol Muito obrigado pela homenagem Só isso, tá bom? É isso aí, Mauro Vamos dar essa expressão Vamos ficar todos em pé para entoarmos o hino nacional brasileiro Né, Mauro? Bora, Mauro Bora, Carlos Aperto 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 Ouvindo do Andrew Piranda As margens plásticas De um povo heróico Brado retumbante E o sol da難idade Raios fú tutos Brilhou no céu da pátria Nesse instante Se o penhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio o nosso peito à própria morte Ó pátria, mãe, dolar, traga, salve, salve Brasil, sonho intenso, vale, vive De amor e de esperança a terra desce Sim, teu famoso céu, visão e límpido Na imagem do cruzeiro resplandece Gigante pela própria natureza És velha, sorte, quadro, louco, louco E teu futuro espelha, sábio, beijo A terra adorada Entre outras mudas, pro Brasil, ó pátria amada Os filhos desse sol esbando, gentil, pátria amada A terra adorada Deitado eternamente em berço esplêndido Ao sol do mar e à luz do céu profundo Fulguras do Brasil, florão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais carinha e à luz do céu profundo Dos campos tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, rola, traga, salve, salve Brasil de amor eterno, seja símbolo O lábaro que ostentas estrelado O lábaro que ostentas estrelado O lábaro que ostentas estrelado É isso aí, agora vamos dar sequência aí ao jogo, no início do jogo Pede pra que essa equipe passe, cumprimente uma outra aqui, né Por gentileza, equipe do Morcegão Primeiro aqui Pedir pro Bira chegar no centro O Bira e a família chegar no centro do gramado Não é fazer o pontapé inicial, Birão Ô Birão, pra cá Vamos centro do gramado Vamos lá, boa tarde a todos Hoje a gente dá início aí à Copa Toninho Oliveira Doze equipes participantes do Paraná e Sul de São Paulo É uma honra poder falar do seu Toninho Oliveira Tive o prazer de conhecer E a gente presta essa singela homenagem Aí a todos os familiares Ao seu Toninho Oliveira Que está lá no céu, nos olhando nesse momento Então um agradecimento a toda a torcida, né E bom jogo pro Morcegão E bom jogo aí pro Galáctico Tá Um abraço a todos E vamos rolar a bola Tchau, tchau, tchau Só Tchau Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri